Olá amigos, sejam bem-vindos de volta ao canal Top Cine Notícias. Hoje, ele é um ator, empresário e político brasileiro. Iniciou sua carreira como dançarino, cantor e modelo, profissões não mais exercidas. Tami começou sua carreira artística em 2006, atuando em novelas da Rede Globo e em peças teatrais. Ele também é empresário, tendo fundado a sua própria marca de roupas masculinas em 2018. Tami ganhou notoriedade na mídia brasileira por sua transição de gênero, tendo passado por um processo de redesignação sexual em 2014. Desde então, ele se tornou um ativista pelos direitos LGBT e tem sido um defensor da causa, levantando discussões importantes sobre a discriminação enfrentada pela comunidade trans no Brasil. Vamos ver a transformação da Tami Miranda para VU Tami Miranda. Mas antes de continuarmos, te indico para se inscrever e ativar a campainha, para não perder informações valiosas como estas de hoje. Tami Brito de Miranda Silva, nasceu em 3 de setembro de 1982, em São Paulo. Ele é filho da cantora brasileira Gretchen e do delegado Silva Neto, onde esse relacionamento durou entre 1981 a 1983. Ele começou sua carreira como cantor, modelo e dançarino. Ela era jogadora de futebol de São Paulo, ia para a seleção quando ela disse para mim que não queria mais jogar bola, e disse que queria que eu desse uma oportunidade para ela dançar, que ela sabia dançar. Tami, oi! Tami, quantos anos você tem? Quinze. E já está trabalhando com a mãe? Estou trabalhando. Como é que apareceu essa ideia? Bom, é o seguinte... Sua carinha mesmo, é incrível. Obrigada. Ela sempre me acompanhava no show, estava mais do que acostumada. Aí veio a ideia de a gente fazer esse trabalho juntos. Mas depois se tornou ator, repórter e hoje em dia atuando como político brasileiro. Ele passou por muitas mudanças em sua vida, inclusive em sua aparência. Costumava ter cabelos longos e corpo curvilíneo. Quando começou sua carreira como dançarino de sua mãe, Gretchen. O seu nome é Tami, mas é um nome real? Tami, é meu nome mesmo. É Tami. Isso. E vocês são quantas filhas da Gretchen? Só eu de menina, tenho mais três irmãos. Tenho mais três irmãos. Quer dizer, você é a única menina? A única. E você é filha do marido número um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, nove, dez. Do marido número dois. Do marido número dois? Então quem é o seu pai? É o Silva Neto. Então você é a Gretchen de cinco anos atrás? De cinco anos. E quantos anos você tem agora? Dezoito. Ela tinha vinte e três, é claro. É claro. No entanto, depois de se assumir ser gay, ele adotou um visual mais masculino, incluindo cabelos curtos e roupas masculinas. Tami Miranda se assumiu como lésbica em 2006 e logo em seguida, cortou os cabelos compridos e passou a usar roupas masculinas. Em depoimento, sua mãe disse que, desde criança, Miranda tinha preferência por roupas masculinas e odiava bonecas e saias. Quando eu comecei a me vestir de uma forma mais masculina, minha mãe ok e pro meu pai ele já não gostava muito, que aí era a menininha dele, né? E falava, não precisa de você se vestir dessa forma pra você gostar de mulher. Realmente não precisa, poderia gostar de mulher e ser uma puta gostosa também. Mas eu não gosto de ser assim. Eu não me sinto bem. Sobre sua orientação sexual, Miranda disse, não é uma opção. Eu acho que, quem é gay nasce assim, eu nasci assim. Somos criados aprendendo que o correto é que tem menino e tem menina. É difícil mudar isso. Não ligo para o que os outros falam. Quero ser apenas feliz. Tami passou por uma transformação interna e externa desde que se assumiu gay. Ele quebrou barreiras, tabus e preconceitos e está bem resolvido em todos os aspectos de sua vida. Tami teve muitos relacionamentos depois de ter assumido que gostava de mulheres e nessa época, namorou a modelo Patrícia Jorge, que foi apresentada no programa de TV Boa Noite Brasil em 5 de outubro de 2006, e no ano seguinte com a atriz pornô Júlia Paz. Em 3 de setembro de 2010, aos 29 anos, casou-se em cerimônia íntima com Janaína Cincy, de quem se divorciou 3 meses depois. Em dezembro de 2013, começou a namorar a modelo Andressa Ferreira, casando-se com ela em 16 de março de 2018. No entanto, no final de 2014, Tami se assumiu transgênero e inicia terapia hormonal para transição de gênero. Em dezembro de 2014, Tami passou por uma cirurgia de redesignação sexual e removeu os seios. No entanto, é importante notar que Tami já havia se declarado homossexual em 2006. Também foi homenageado com o prêmio Troféu Arrasa, que reconhece as principais personalidades da comunidade LGBT brasileira. Ela também trabalhou como repórter do SBT e atuou na novela Salve Jorge. Miranda concorreu a uma cadeira de vereador nas eleições municipais de 2016 pelo Partido Progressista, PP, ele acumulou 12.408, sendo o segundo mais votado de seu partido, mas não conseguiu ser eleito. Em fevereiro de 2019, assumiria uma cadeira na Câmara Municipal de São Paulo, após a eleição de Conte Lopes para a Assembleia Legislativa do Estado, mas uma decisão do Tribunal Superior Eleitoral inviabilizou sua posse. Após uma fertilização in vitro, sua esposa Andressa, engravidou. Ela foi inseminada com seu próprio óvulo e o esperma de um doador anônimo. A criança, Bento Ferreira de Miranda, nasceu de cesariana em Miami, no dia 8 de janeiro de 2020. Ainda nesse mesmo ano de 2020, no mês de agosto, Tami Miranda processou o pastor Silas Malafaia, acusando de homofobia, depois que Malafaia incitou os consumidores a boicotar a empresa de cosméticos Natura, que havia contratado Miranda para sua campanha do Dia dos Pais. Nesse ano muito agitado de 2020, Miranda foi candidato à Câmara Municipal pelo Partido Liberal e foi eleita, sendo uma das primeiras vereadoras transexuais de São Paulo, ao lado de Erika Hilton do PSOL. Atualmente é um político sem partido. Tami enfrentou críticas e até ações legais de alguns líderes religiosos por seu estilo de vida e crenças. Apesar disso, ele permanece fiel a si mesmo e continua a inspirar os outros a serem eles mesmos e a se libertar das normas e expectativas sociais. Eu, assim como a maioria de vocês, também não acreditava em político nenhum e por isso que eu resolvi arregaçar minhas mangas, ir lá e fazer eu mesmo, esse é o meu perfil, é o meu jeito, eu não fico delegando muitas coisas para as pessoas, então eu tomo a frente, vou lá e faço. Pois bem, hoje eu concordo ainda mais com vocês, como tem gente mentirosa nesse meio político, olha, fico sem palavras aqui, eu tenho até pena dessas pessoas, porque vocês podem até enganar o povo, mas ali ó, adeus, ninguém engana. Esta é a história atual do vereador Tami Brito de Miranda Silva. O que você achou da história dele? Participe, deixando seu comentário abaixo deste vídeo. Bem, se achou interessante e gostou da informação, então perca alguns segundos para compartilhar com seus amigos e familiares. Não se esqueça de se inscrever no canal e pressionar o sino para receber as últimas notícias do nosso conteúdo. Um forte abraço. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri